MIRA DA CAVALA, MULLEQUE! Vou atropelar esses ap... É doido, é, filho? É psico? É perigoso os dois caras numa moto... Imagina quatro caras numa... Num escorte! Num escorte! Com a cara na mão! Não tinha avante, Felipe! É um cara sozinho, mas dá tiro, vou resolver! Não esparramos muito, é vincosta agora. Puta merda! Fecha a porta, fecha a porta que eu curro ele! Quê? Vai com as costas. Fecha a porta que eu curro ele? Não. É, oi. Ele quer sair contigo, ele quer sair contigo! Com whisky falso, energético do ornito! Ele é fudido, fudido! Ouviu essa, Yuuki? Sim, mano! Muito bom, velho! Esse cara é um poeta! Salve, siga! Esse cara é um poeta! Poeteiro, tá ligado? Poeteiro! Poeteiro! Tomou ladrão de amor já, bora? Boa ladrão de amor! Boa ladrão de amor! Aê! 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 Dufusando! Ai, o Yu... Duke, socorro! Não sei, mano. Eu não sei. E atravessou água já. Surprisa, motherfucker! Está direito aqui. Ele tava com o scope aberto, olhando lá. Pô, Miliano, mas é sério? Vocês tem uma barraquinha de pastelzinho? Pô, meu sonho, uma barraquinha de pastelzinho. Putarinha que a gente gosta, meu nome é Putarinha. Eu não posso ter, velho. Pô, pastelzinho é bom demais, você tá doendo. Pegar uma boca aí de fumo, não dá certo. Caralho. Caralho. Tem dois deitados. Nossa, eu deitei em dois. Dois na casa, dois na casa lá, Diogo. Se não fugir, agora toma. Se não fugir, toma. Tá fechado. Pega a posição em cima não, família. Caralho, todo mundo. Mira a janela, mira a janela, mira a janela. Peguei um. Não acredito. Quatro lá, quatro, quatro. Quatro, quatro. Tá com o ataque era em mim. Mandei na posição, Diogo. Mandou o ataque era aqui também, mandou o ataque era aqui também. Minha filha deve nascer essa semana, pô. Que benção, papai. Ó, se a cabeça dela sair igual uma ponta de seta, não se assusta, tá? É normal. Se for parto, normal. Filha da... do médico não avisou, não. Porno. Lanfranhudo. É óbvio. Tá amassado, tá amassado. Parecia o bichinho do Mario Bros, minha filhota. Falei, caralho, antes de me traiu com o Mario. Deixa, não vai. Vai, vai. Nossa, muito tiro, pô, Cacete. Já caiu, um morreu. Nossa, o Yuca pegou as kills de todo mundo, filha da... Vai, doce. Tá amassado, tá amassado, Linho. Vai ser resumido. Caralho, valeu, rapaziada. Muito tiro, mano, muito tiro, mano. Vai, mano. Vai, vai, mano. Tá, tá, tá. Se resum, lá. Resum, na real. Resum nada. Tem ninguém lá, não, gente. Olha o cara, o final da onda. Aham, eu vou pegar tudo de costas. Abre mais, Diogo. Abre mais. Boa. Veio que pegou um. Meu time chegou. Aqui ó, marcado. Tem punhal. Quebrado, olha. Só matar. Linda. Linda. Isso que é que o time fez essa bobagem pra mim nessa puta. Nha, nha, nha. Bora. Vamos ganhar essa, hein, família. Vai, moleque, vai! Só no troca-troca, né? Troca-troca! Troca-troca, Gigi. Quê? Tinha que estudar, tinha que estudar, tem que estudar. Tinha que estudar, tem que estudar. Muchonino, muchonino para jogar este juego. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Dizem que é muito nino, muito nino. Vante inimigo. Sacou vante, zafado. Vem cá, manito. Play. Inimigo aqui. Queimado pra caralho. Merda aqui camperando, mano. Camperando o caralho? Tá nervoso, tá? É assim, tá vendo? O famoso cavalão de Troia. Tá aparecendo cano aí. Que cano? Quatro aí. Se tiver taquério pra mandar, manda. Meu lado aqui. Mira pra mim, mira pra mim aqui em cima. Mira pra mim. Mira, 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 mira aqui. Mira aqui! Mira aqui! Aaaah! Aaaah! Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você vira o leite? Tem um forno pra mirar. Boa, Milena. Tá treinando pra caralho. Campeã, campeã. Vocês foram lá na puta que tá aqui. Não fui não, fui não. Tava ajudando os animais. Tu tá com 11 mil, salva nós, Milena. Dá pra entrar lá, chupar um gás. Esquece o cara, esquece o cara. Quer matar todo mundo? Puta que pariu de ensinar tudo, tem que ensinar tudo, tem que ensinar tudo. É, tem que ensinar tudo. 11 mil, máscara dourada, dá pra botar 200 metros pra dentro do gás. 600 metros, dá pra comprar 5, cara. ...da passeatra lá. Com a camisa do Brasil na frente do caminhão. Ah, ô Mércio, ô ô ô ô! Eu não vou sair daqui não. Vamos ver como é que ele vai. Eu vou aqui mesmo então. Quatro vagabundos aqui, hein. Eu quero quatro cabeças de sardinho, vacilão. Só a cabeça? Mas e o resto do peixe? Enfia no c... Boa. Direita, zigue agora. Seguida lá que foi. Ó, peixinho embaixo. Olha, olha aí! Não, véi, olha que azar, mano. Mano, é o cara que eu dei aqui que eu não peguei aqui o dele. Ele se ressoou, acho. Será um GG. GG. Boa! Mano, que... Meio uma safe, tá? Eu tô vendo que tem cara tirando do lado. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê! Mata não, Diogo! Filha da p... Tira no c... Vamos matar esse filho da p... Do lado de cá. Só que... Só que... Só que... Só que... Só que... Só que... Mataram o acesão. Tirou, tirou, tirou. Vem pra foto também, Diogo. Vem pra foto. Peraí. Peraí, mano. Deixa eu tirar foto também. Calma, calma. Beleza, futebol. Timo de futebol. Calma, calma. Que demora no tiquinho. Foi de bola, é isso aí, ó. GG, família. GG, vai. Valeu, valeu. Trocação, caça o rumo agora aí. Caça o rumo aí, caça o rumo aí. Caça o rumo aí, irmão. Agora é trocação, viado. É pra ir fechar. 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 Caralho, que f***! Caralho, que f***! Caralho, que f***! Boa, vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Vou fazer a boa. Só tenho arma de close. Vou fazer a boa, Patu. Vou fazer a boa, Patu. Tu me reviveu. Tu me reviveu. Tu foi humilde. Tu vai, só vai, Diego. Sem pensar. Cara, eu tapoto aqui. Um, dois, três... Vai, filha! Vai, filha! Mais um! Caralho, tem quantos? Tem três deitado! Vai, Raiden. Vai, Raiden. Tem três deitado, Raiden. Vai, tá parado por quê, Raiden? Pelo amor de Deus. Porra, me respeita, cumpadre! Eu falei que ia dar bom! Que isso? Porra, eu tinha três deitados. Tava no muro, fazendo o quê, Raiden? Pelo amor de Deus! Valeu, valeu! Pegaram muito, porra! É, dá pra abrir o lixo. Ó, tem aqui pra cá. É, vambora. Mas quando for aí, eu viro o... Ah, beleza, que cê tá indo no meio. Receba! É, cê cai meio com o ônibus. Olha lá. Farma, farma mais um. Vou deixar. Vambora de dois. Caiu igual mesmo! O que que cê fez? Tô me escutando aqui. Aí, irmão! Ele bangou, abriu! E morreu. É, eu, eu, eu... O meu, quando anda, sai, eu sei. Quando eu pulo pra andar, ele... Eu só cedo, né? Vou botar mais, botão 1 aí. Qual que é a bind de pular na rodinha do mal? É, pula... É... Você é a bind de pular com a rodinha, cara. Te empurra na rodinha, cê pula. Pula! Cheio de get it, get it. Ai, tem muita gente aqui. Ai, tem muita gente aqui. Eu postei, Vini, eu postei no Insta. Tipo, você tá um reels, né, mano? Puxar ele aqui. Põe no B, tá? Muito certo, muito certo. Tem... Tem... Errado ainda. Muito pedido. Tinha interesse aqui. Tem um caixão já. Bombe. Papai, papai é esquisito, né? Não tem jeito não, né, filhão? Curado, não vi. É gol vi, irmão. Fala, Helio. Tá viado, tem o scout lá, tá? Boa, mano, cabezinha. A bolotão foi boa, né? Ih, meu, cara. Tô recuado, Gil. Tô recuado. Tem cara aqui? Cara, vão voltar ainda, velho. Eu tenho mais smoke pra trazer eles. Vou fazer. Smoke. Vai ter ficado um espaço do caralho. Realmente? Atrasou. Qualquer barulho é isso na visão, hein? Oh, meu. Eu tô dando uma porrada nisso aqui. Vai que essa porra volta à vida, né, Mel? Melhor, né? Tão fazendo porra nenhuma mesmo, né? Ai. Mais um mês juntos, tio Zegueiro. Saúde, obrigado. Valeu, zoca. Obrigado, décimo sétimo mês. Eu tô curtindo demais o jogo. Galera sabe... Ah, eu sabia! Calma, Maria do Pai. Não, não, não. 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 Não, não. A vontade que eu tenho que dar um tiro em cada um. Onde é ela? Percebe de uma coisa? Sabia. Filha de uma... Porra, parou de me bater na minha cara. Assim que eu me assisto quando eu jogo o COD contra controle. Tu tá em assistir do caralho. Falo mesmo. Ruh-ruh-ruh-ruh. Esse é o meu recado. Ah, ali a... Porra, que pressa, hein? Estou meia hora tampando a porrada? Tu ainda tá em casa É, vai ser da maromba, hein Vai ser da maromba, filhão Será que também não vai ser da maromba? Então, MT, MT, MT MT, MT Ih, vai ser do MT Vamos jogar no chão Vamos jogar no chão Eu tô aí, velho Sabe o que eu descobri? Que o princípio ativo do Mertiolat Que fazia arder não fazia efeito Após a reformulação foi retirada Esse princípio e deixou de arder E agora sim ele faz o devido efeito Irmão, tem coisa Que nem a ciência explica Mas eu vou te falar, o efeito de Arder no Mertiolat Fazia muito efeito A formação de caráter do indivíduo Entendeu? Shampoozinho que cai no olho E tu não dá três voltas no box Pra arrancar O shampoo enquanto teu olho parece que tá Meu irmão, tu botou teu olho no Olho do furacão Não dá, irmão Não dá Sacou? É isso que é a formação de caráter É o shampoo que quando cai no olho Tu via Jesus Tu fechava teu olho Que tu via Meu irmão, parecia que teu olho tava incandescente Tchau, tchau 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 Tchau, cambada de atalho Dá um like, cavalo 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 Dá um like, cavalo